Olá, eu sou o pastor e professor Henrique Pesce aqui da Rich Assembly of God in Hyannis e bem-vindo a mais um quadro Vida na Palavra. Estou em um lugar que nos faz refletir como somos pó. Aliás, a Bíblia diz que somos formados pelo pó e para ele voltaremos. Eclesiastes 12, 7. Uma das verdades incontestáveis da vida é a morte. O Salmo 103 diz que, quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece. Com essa pandemia, com muitas pessoas falecendo, inclusive pessoas próximas ou conhecidas, parece que a morte nos rodeou mais de perto. Mas, embora a morte nos traga um sentimento de estranheza e nos faça sofrer, até Jesus chorou pela morte de seu amigo Lázaro, junto ao túmulo, sabemos que para o crente Jesus é um meio de passagem para estar definitivamente com o Senhor. Um grande dia se aproxima quando Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, como ele mesmo prometeu. Chamamos esse dia de arrebatamento. E Paulo nos traz um relato do que vai acontecer em 1 Coríntios 15, 51 a 54, quando ele diz E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revistir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revistir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, Tragada foi a morte na vitória. A morte é com certeza a nossa inimiga, a última inimiga. Mas a sua derrota ocorreu na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim, a sua destruição é garantida. Se você tem vontade de estudar mais sobre esses temas, nós temos um curso teológico em nossa igreja chamado Ensinai. Você será muito bem-vindo para juntos nos debruçar no que a palavra diz, aprendermos e crescermos no conhecimento do Senhor. Deus te abençoe. Música Música